E seja bem-vindo a um dia de BO comigo. Bem, hoje eu fiz a troca desse interfone aqui. Você pode apertar qualquer botão que ele não dá comunicação nenhuma. Não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a mexer nele há um tempo atrás. Lembra essa fiação, essa bagunça? Então, tiramos tudo isso, a gente fez a identificação dos cabos, pra depois fazer a troca, né? A gente colocou lá um coletivo da Intelbras, né? De apenas 4 ramais. Esse daí com leitor de tag. Gente, ficou sensacional. Perfeito. Recomendo muito, viu?